Jota lá, bro, Eva Luna na casa Andamento, 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 andamento Endereita, 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 endereita Moça, moça, baixa mais um pouco Moço, moço, baixa mais um pouco E essa track vai dar confusão Xabaiá, endereita o pé Mais parado porque se tua pé quer mexer Faz cara bonita quando me vejo Desculpa a invasão, agora é minha vez Quando eu ir no comando é só glória Família sem sangue é só vitória Mulata do grupo causa raiva Conta daqui, dali Andamento, andamento Não vejo ninguém se não for os meus Já faz cara feia no meu trabalho Curtidão é que dança Xabai Andamento, andamento Moça, moça, baixa mais um pouco Mostra andamento pra estes, brotos Moça, moça, baixa mais um pouco Mostra andamento pra estes, brotos Andamento, andamento, andamento a Xabai Andamento, andamento, andamento a Xabaiá Xabaiá, Xabaiá Andamento, 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 andamento Andamento, indereita, 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 indereita Não é guiado, mas quer se entortar Não pisa assim, vai se partir Mal me olhou, quer se atirar E a moça de lado, quer se mostrar Andamento, andamento Li vejo daqui, li vejo daí Andamento, andamento Armado e pousado, mas deixa boia Moço dançou Andamento, andamento Não se amassou Anda tipo o junker, anda tipo o junker Moço, moço, moço Moço, 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 moço Moço, 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 baixa mais um pouco Mostra andamento pra estes brotos Moça, moça, baixa mais um pouco Mostra o andamento pra este broto Andamento, andamento, andamento é xabaiá Andamento, andamento, andamento é xabaiá Xabaiá, xabaiá Andamento, 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 andamento Indireita, 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 indireita Moça, moça, baixa mais um pouco Moça, moça, baixa mais um pouco Andamento 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 Shabaya Shabaya Evaluna na casa Moça, 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 moça Chocalabro, Eva Lusa Passa mais um pouco Passa mais um pouco Evaluna Na casa, essa sou eu Grande amor Evaluna, na casa Opa, vamos juntos Evaluna Não tem de que, não tem nada Pra já, pra já Por que Shabaya? Shabaya É que tomei assim Cansada mesmo Acordo de dizer que Shabaya É uma dança que veio o mesmo porém É de uma estiga Então vi quase todos os rapazes Têm tendência de andar assim E este andamento aqui Ele fala em postura É andamento Shabaya Deixa lá ver se é um apanheiro Como é que é? Andamento Shabaya Shabaya Tá vendo? Ele não é arqueado Que é sem tortagem A água é de style Mas andamento Shabaya Tem que saber andar Ok, Evaluna Seja bem-vinda Obrigada Obrigada Obrigado a todos Olha, na verdade Eu adorei a tua atuação Foi fantástico Mas foi bom Foi bom Cansar não, Evaluna? Sim, sim, sim Foi muito bom Estarmos aqui com a nossa cantora Evaluna Casa Evaluna Como é que se encontra Essa fase da pandemia? Como é que os Como é que os Como é que os Evaluna Ela é uma cantora Muito energética Obrigada